Quatro pessoas acabaram ficando feridas após se envolverem em um capotamento registrado na tarde de ontem na BR-376, aqui próxima cidade de Alto Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a condutora deste veículo que você vai vendo nas imagens, o veículo Fiat Siena Essence, ela acabou realizando uma manobra de ultrapassagem a um caminhão que estava em sua frente e ao retornar ela acabou perdendo o controle do carro, que colidiu contra um barranco às margens da rodovia e em seguida capotou. No veículo haviam quatro pessoas, uma delas ficou em estado grave e as outras com ferimentos leves. Duas foram encaminhadas ao Hospital Universitário H.U. em Maringá e as outras duas para Santa Casa de Paranavaí e para a Unidade de Pronto Atendimento UPA de Novaí Esperança. Como você vai vendo nas imagens, uma equipe do Samoa Aéreo foi acionada para prestar socorro às vítimas desse acidente. Vale lembrar que na volta desse feriado prolongado, muitas pessoas vão pegar as estradas nesta terça-feira e os cuidados têm que ser redobrados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos principais cuidados é não ingerir bebida alcoólica e pegar ao volante. Outra dica importante também é utilizar o cinto de segurança e também respeitar os limites de velocidade da via, para que nós possamos diminuir os índices de acidentes registrados nessa volta de feriado prolongado na região norte e noroeste do estado.